E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Um dia me perguntaram qual seria o local mais rico do mundo. E a gente começa a pensar, né? Dubai, por exemplo, Emirados Árabes, lugares assim. E a resposta da pessoa me surpreendeu quando ela disse que seria o cemitério. Como esse em que nós estamos aqui. Porque aqui no cemitério nós temos diversos livros, milhares, milhões ao redor do mundo. Livros que nunca foram escritos. Músicas que nunca foram cantadas. Pais que nunca tiveram oportunidade de segurar o seu filho. Lugares como esse, onde a hora chegou e a pessoa se foi sem conseguir realizar o seu grande sonho. Mas eu quero te dizer algo. De acordo com o que Jesus falou em João capítulo 11. Que aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava falando assim de mortes, mas se cresse nele, algo sobrenatural poderia acontecer. Nesse mesmo capítulo de João 11, é onde ele fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Não deixe a sua frustração ser maior do que a sua vontade, o seu desejo de realizar o seu sonho. Se você está me assistindo agora, é porque ainda há tempo. Ainda há tempo não enterre o seu sonho, você ainda estando em vida. Se você crer no Senhor Jesus, aquilo que você achou que já estaria morto, pode reviver. Porque em Cristo Jesus há ressurreição. Se você acha que o seu futuro já não existe mais, Jesus pode trazer de volta a vida. Ele pode trazer de volta para você. Não desista, não pare de crer. Porque os sonhos de Deus ainda podem ser realizados na sua vida. E o que dizer dos seus sonhos também? Crê no Senhor Jesus. Ele pode fazer o seu sonho, o seu futuro, voltar à vida. Simples assim. Deus te abençoe e até uma próxima.